Mais um estudo para resolvermos. Brancas jogam e ganham. Desta vez um autor desconhecido. Se quiserem pausar para tentar resolver, façam-no agora. Então, já resolveram? Ok. Vamos ver um lance que não funciona. A7. Neste caso, as brancas perderiam. Depois de bispo por A7, cavalo por A7, dama para G8. Dá mate em 4 lances. Então, sem grandes delongas, vamos para a solução. A solução é tudo menos intuitiva. O lance que ganha é sacrificar o bispo em D4. Este lance constitui uma ameaça bastante preocupante para as negras. Uma vez que as brancas estão a ameaçar dar checkmate ao rei negro no próximo lance. Se as negras não fizerem nada. Aqui, se as negras tomarem o bispo, isto é mate em 2 lances. Porque as brancas respondem cavalo por D4. E não há como impedir o cavalo de dar mate em F3 na jogada seguinte. Então, a resposta mais teimosa aqui é tomar o peão em F4. Com esta jogada, as negras angariaram uma casa para o rei. O rei pode fugir agora para G5. Então, as brancas dão check em F2. O rei vai para G5. E agora, o que é que as brancas jogam nesta posição? Se quiserem tornar a pausar o vídeo para descobrir qual é o lance, façam-no agora. Aqui, as brancas têm um recurso fenomenal. Bispo para H4 check. Ameaçando ganhar a dama negra. Única jogada aceitável. Aceitar o bispo. Rei por H4. A questão é que agora existe outra vez cavalo para D4. Com ameaça renovada de mate em F3. Rei para G5. Única jogada que evita o mate para já. Só que, infelizmente, o rei aqui fica numa posição miserável. Que permite às brancas dar aqui um duplo. Cavalo para E6 check. Ganhando a dama. Depois de rei para F5. Cavalo por D8. As negras agora vão ter que sacrificar o bispo para impedir que o peão promova. Segue-se então bispo para A7. Cavalo para C6. Bispo para B6. A7. Bispo para A7. Cavalo para A7. E as brancas ganham este final facilmente. Vamos voltar com tudo ao início. Porquê que cavalo para D4 não ganha? Este lance, na realidade, apenas empata. A ideia é a mesma, mas não funciona. Porquê? Porque aqui as negras podem tomar o cavalo. E por D4. Bispo por D4. Ameaçando o mate. Mas as negras têm esta jogada aqui. Bispo para A7. Depois de bispo para A7. Há um lance espetacular das negras. Dama para B6. Atacando o bispo das brancas. E não deixando nenhuma alternativa às brancas. Se não tomar a única peça das negras que tinha lances legais. Este lance afoga. Espetacular. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez. E até à próxima.